Na aula anterior a gente falou sobre os disjuntores, sobre uma importância, a gente falou sobre proteção contra curta, séries de corrente, sobrecarga Mas vamos falar agora dele dentro do nosso quadro de distribuição, do nosso esquema unifilar Estamos aqui no nosso quadro de distribuição e já tem um detalhe aqui que é interessante A gente vê um disjuntorzinho com dois tracinhos e disjuntores com um tracinho, Diego, que é isso A gente tem disjuntores que são monofásicos, ou seja, só entra um único fio, a única fase neles E disjuntores que são bifásicos, ou seja, entram duas fases Isso a gente encontra muito no sul e sudeste do Brasil Quando a gente já olha aqui para o nordeste a gente não tem disjuntores bifásicos praticamente A gente até encontra disjuntores trifásicos, às vezes no padrão de entrada, beleza? Disjuntores gerais trifásicos, mas as instalações ali nos circuitos que vão ser derivados deles vão ser disjuntores monofásicos Então isso é uma diferença aí legal para a gente estar comentando Diego, na prática, Diego, me explica agora essa questão desses númerozinhos Tem muito número aí, tem hashtag, tem jogo da velha, vamos falar sobre eles Então quando você olha para onde juntou, vamos começar aqui O que é que a gente encontra, né? Primeiro ponto é esse número aqui chamado 01 Isso aqui representa o circuito, tá? Circuito 1 Então daí eu já sei, circuito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Eu tenho 7 circuitos aqui dispostos no meu quadro de distribuição Sendo eles todos protegidos por esse disjuntor geral aqui de 40A A de amor, P de baixinho C de cabritinho Não, galera, A de amperes Então 40A vai ser o que? A unidade de mídia da corrente elétrica Então por isso que é 40A, 40A Diego, eu queria aprender a calcular esse disjuntor geral Será que está certo? Será que está errado? Como é que eu faço? Isso você aprende no nosso curso completo aí de projeto elétrico Beleza? Vamos focar aqui Então a numeração ali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 São o que? Os números de circuitos que você tem aí no seu quadro de distribuição Circuitos que estão sendo protegidos por esse disjuntor geral Em seguida eu tenho um disjuntor aqui Beleza? Já vi que ele é monofásico Ele tem um tracinho único, uma única fase, tá? Aqui representada De 15 amperes Então eu já sei que esse é o disjuntor mais simples É um disjuntor que aguenta uma corrente um pouco menor Beleza? Em seguida eu tenho um hashtag, um e-mail O que é isso? Hashtag um e-mail Vale, isso aqui é a seção transversal do nosso condutor Diego, que não é bonito Seção transversal, que danada é isso É a bitola do fio, meu filho É a bitola, a espessura do fiozinho Beleza? Então é fio de um e-mail Já quero deixar aqui um parênteses, um porém aqui importante Fio de um e-mail exclusivo para iluminação Não coloca fio de um e-mail na tomada Não coloca fio de um e-mail no chuveiro Não coloca fio de um e-mail no ar-condicionado Porque é doideira, vai estar errado Tá bom? Fio de um e-mail na iluminação Diego, os valores que estão aqui Estão corretos? Todos eles? Estão ou não estão? Temos algumas cascas de bananas aqui Pra eu poder comentar com vocês Essa é a graça do curso E o melhor de tudo, velho Já te deixar nesting, já te deixar aqui Caraca, eu tenho que ir pro curso avançado de Diego Beleza? Em seguida a gente encontra esse nome Iluminação, que é isso, velho Isso aqui é o nome do nosso circuito Então observa aqui O circuito 1 é protegido por um disjuntor de 15A Com a bitola de um e-mail E ele é um circuito exclusivo da iluminação E isso aqui, velho, B, AB Já já a gente vai falar Sobre os tipos de disjuntores As curvas de disjuntores E aqui do lado, pra terminar A gente vai ter a potência do nosso circuito O que isso significa, pessoal? Esse é um circuito que está trabalhando com a potência de 600VA Então é a potência ali Que está atrelada ao nosso circuito Então se você pega essa lógica Você consegue estar passando ela Para os demais circuitos Então circuito 2, 25A A diferença é um disjuntor bifásico Circuito agora de 2,5mm² A nossa seção transversal Tomadas de maneira geral Tomadas em geral do meu circuito 4.800 Depois a gente vem aqui, ó Tomadas cozinha e lavanderia Beleza? Então a gente colocou um circuito específico Para as tomadas da cozinha e da lavanderia Depois chuveiro Ar-condicionado e reserva Detalhe aí importante Para a gente comentar Para a gente falar Quando a gente fala de chuveiro Quando a gente fala de ar-condicionado São equipamentos de uso específico Tomadas de uso específico As tomadas são divididas em duas formas Pessoal O geral São aquelas tomadas que você pode ligar O que você quiser Você pega e liga seu Sei lá Ventilador Você liga seu liquidificador Você liga o seu carregador de celular E você tem tomadas de uso específico Por exemplo A seu Sei lá O seu ar-condicionado Eu não posso chegar e ligar qualquer coisa lá Não sei se você lembra A gente está ficando velho Vai mudando a vida Mas Antigamente tinha o ar-condicionado Tinha aquela caixinha Do lado dele Que você ligava lá O ar-condicionado E a tomada era até diferente A formato dela A gente chama de tomada tristinha Hoje em dia já tem uma ligação direta Então assim Você não tinha como pegar um outro aparelho E ligar naquela tomada Era uma tomada exclusiva Para o ar-condicionado Mesma ideia do chuveiro Hoje Tendo chuveiro A norma pede que a gente faça ligação direta Fio com fio Você tem borne de proteção Mas às vezes tem gente que coloca a tomada macho E a tomada lá da parede E você vai notar que aquela tomada Ela é mais grossa que o normal A bitola é mais grossa Teve um fato curioso Uma vez eu estava Indo comprar uns equipamentos Alguns dispositivos Para uma aula prática Que é fazer na layout Em uma loja chamada Xingó Elétrica E aí chegou uma mulher lá Uma advogada Falando Olha Eu queria um adaptador Eu comprei essa cafeteira aqui Ela é mais grossa Que o normal A minha tomadinha Uma tomada de 20A Uma tomadinha mais grossa Eu queria um adaptador Para a tomadinha mais simples A minha parede Uma tomada de 10A Aí o dono da loja falou Olha Eu não posso te vender Um adaptador Nem existe Você vai precisar Estar trocando Essa sua tomada Você precisa Comprar uma tomada Chamar o eletricista Ver a questão Da fiação Que está na tomada Ver a questão Do disjuntor Que está ligado A proteção Fazer todo Esse apanhado Aí Ela Não Mas que absurdo Você quer me roubar Ele fez Não Não quero me roubar Eu estou lhe avisando Porque se você não fizer isso O que acontece Você pode ter um problema Você pode gerar uma sobrecarga No seu circuito Olha aí o que a gente falou Na aula anterior Você está Sobrecarregando Você está colocando mais carga Do que aquele circuito Suporte E você pode ter Por exemplo Um incêndio Você pode ter um problema sério Ou até mesmo O disjuntor ficar desarmando lá E atrapalhar a vida de vocês Ela saiu Foi embora com raiva Não quis resolver Aí depois de um tempão O cara me falou Ah lembra daquela mulher Eu sei Pronto Ela não comprou Ela arranjou um cara Para trocar a tomada O cara fez uma gambiarra O cara pegou Uma tomada Ter aqueles adaptadores E abriu com ferro de solda Para deixar maior o buraco Fez o que a mulher queria Criou um adaptador E aí no que ela fez isso Toda vez lá no escritório Quando a pessoa ia lá Tomar café Daqui a pouco Pimba Desarmava O disjuntor Caia energia O pessoal Perdeu as coisas E ninguém Tinha associado Que era cafeteira Só depois de um tempão Nem a mulher percebeu Na hora Porque era em outro setor E tudo mais Que desligava Quando entrava com a cafeteira Desligava o setor lá de cima Enfim E aí foi todo um problema Depois para poder resolver Mas velho Eu quero falar isso porque Não me lembro Ah lembrei agora Tomar de uso específico Você precisa ter o que? Tomar de uso específico Circuito de uso específico Então a gente tem o que? Condutores específicos para ela E também disjuntores específicos para ela O meu chuveiro Ele não fica com outro chuveiro No meu circuito O meu ar-condicionado Não fica com outros ar-condicionados No meu circuito Cada um é independente entre si Eu vou ter lá O circuito do meu chuveiro Chuveiro 1 Chuveiro 2 Chuveiro 3 Eu vou ter lá O circuito do meu ar-condicionado Ar-condicionado 1 2 e 3 Ah Diego Aqui na tua casa Tu tem lá 4 quartos Tem 4 ar-condicionados Mais uma da sala É Então são 5 ar-condicionados São 5 disjuntores É exatamente isso Cada disjuntor Cada circuito É independente entre si E para terminar Ainda tem o disjuntor Reserva Como assim Diego? Circuito reserva? Vamos falar sobre isso Na nossa próxima aula E em seguida Falar sobre outros dispositivos Como esse aqui O DPS E também o DR Valeu